Por isso que eu tô falando, entendeu? Ah, aí depois que a gente se muda pra outra casa lá no Tucuruvi, né? Segundo o split de 2018. É porque já tinha acabado o split. Tipo, eu entrei pós-split. Eu entrei na Superliga. Ah, você não chegou a conduzir a PRG em nenhum split do CBLOL? Sim, o 2018 primeiro split. Só que eu entrei em 2017, final do ano. Ah, tá. Tipo, já tinha rolado aquele split. Era final do ano, lá no Habibs, que tinha um pôr de gasolina. Nossa, eu adorava aquele lugar lá. Ah, sim. Ele adorava, mas só pra contextualizar. Professor, a gente morava literalmente do lado da avenida. Tipo, eu não lembro qual que era a avenida. Eu não lembro qual que era aquela avenida. É a Nova Cantareira. A gente morava numa rua paralela da avenida. E era um morro. Era sim o morro. Nossa, eu lembrei de uma história muito boa. Teve uma vez, sem brincadeira, que a gente tava jogando o desafiante. E aí tava assim, carnaval torando. E lá naquele posto de gasolina, era uma festa... Doideira, doideira, doideira. Loucura, loucura. Sempre ficavam os corotes lá. As corotes mortas. Não, final de semana, final de semana. Mas o carnaval, eu tava assustado. Aí era um dia de tarde, assim. No Academy, assim, no circuitão, como se nada estivesse acontecendo. Do nada, gritaria, 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 gritaria. Aí você já viu aquele episódio do Bob Esponja? Que sai a borboleta e o povo sai... Metralhador de gente com medo da borboleta. Aconteceu essa cena. Porque a polícia jogou gás na parte de baixo da rua. Mano, e subiu. Umas 250 pessoas. Parecia uma metralhadora de gente. Aí, mano, nisso que aconteceu... Na rua de cima, atacaram gás também. Aí o povo... E era um morro. Era um morro. A casa não morre. Então a galera... Subiu e desceu. E eu fiquei, mano, meu Deus do céu. Mas ninguém subiu no telhado. Não, não aconteceu nada. E a... Foi... Nossa, eu lembrei de duas coisas agora. E a vez que aquele cara veio intimidar... Que cara? Na rua? Não. É por... Nossa senhora, eu lembro de... Nossa, que dia maldito. A gente tava na casa. A gente tinha ido no cachorro quente comer. E aí, tipo assim, um cara... Dois caras vinham conversar com a gente. Que era fã. Só que aí tinha um velho maluco observando a gente. Todo desenrolar o que aconteceu. Aí o que tava acontecendo? É um aleatório. É muito rando isso. É muito rando. É muito rando. O velho tava observando. Os dois fãs conversando. É, e aí a gente subiu o pôrto pra casa. E aí os fãs seguiram a gente e bateram na porta. Lá onde a gente morava. Ele falou, ah, e professor, posso falar com você? Tirar uma foto? Tá bom. Aí, tipo, do nada... Tavam os dois fãs... Tipo assim, eu não abri o portão, né? E aí tava os dois lá de fora. E aí, tipo, chegou um velho assim. Olhando assim. E ele, o que você tá fazendo aí? Falei, ah, então o pessoal é meu fã. Joga um joguinho de computador, não sei o quê. Aí o velho, sai daqui, vaza, 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 vaza. Pros dois. É, pros dois meninos que estavam ali. Aí, tipo, eu assim... O que você tá fazendo aí com esse pessoal, não sei o quê? Eu falei, ah, não, o pessoal é do joguinho aqui e tal. Mas eu tava meio estranhando assim, não sei o quê. Aí eu falei, mano, não, não sei o quê lá. Mas o que você tá aprontando aí? O que tem nessa casa? Você tá vendendo droga? Aí eu fiquei... Aí, tipo assim, eu tava normal, assim. Aí, tipo, meu olho foi assim. Ele achou que o que eles estavam conversando com o Cajorro Quente que tava começando um deal ali. Porque eles seguiram pra casa. Pra pegar, entendeu? E o que o velho tem a ver com isso? Calma, ele vai chegar lá. E aí ele falou bem assim, não, é que eu sou um policial aposentado, não sei o quê. Abre o portão aí. Aí eu falei... Vou chamar o dono da casa. Aí chegou o Michael, assim. O Michael. O Michael. Aí o Michael foi lá, falou com ele. O cara falou, abre o portão. Eu falei, não abre não. Aí ele falou... Todo mundo olhando... Aí ele falou, vai embora, seu velho... Falou, vai embora, seu velho filho da puta. Eu vou chamar a polícia. Aí o velho foi embora. Mas imagina a minha cara. O cara chega pra mim. Você tá vendendo droga? Do nada. Do nada. Do nada. E eu fiquei muito assustado. Porque, tipo assim, né... Só sabe o que o pior é que na minha cabeça eu nem, tipo, tinha percebido que isso poderia ser uma situação de venda de droga. E eu fiquei, tipo... Os macaquinhos batendo com os pratos, sabe? Fiquei assim. Aí eu fiquei em choque por dois... O cara não era explícial porra nenhuma. Tava só de rolê. Eles insistiram que era explícial. Ele insistiu? Ah, acho que eles só eram meio piruto das ideias só. É, lógico que era. E uma coisa que... Mas, ó, apesar de todos esses problemas, professor, eu tenho muito carinho dessa época. Até dessa época que a gente morava ali. Porque, assim, final de semana, por exemplo, que não tinha comida... Você lembra o que era a nossa comida? Você não lembra, não? Do frango de padaria. Nossa, é verdade. Que a gente subia lá na esquina de cima. Pra um frango de padaria pra todo mundo. E a gente fazia aquele flow acontecer, viu? Ah, fazia, pô. E quem ficava com a coxa? Ah, era difícil. Ou desfiavam tudo assim pra ser a comunidade? Não, desfiavam sim. Desfiavam, só puxavam assim e já era. Era uma doideira, pô. Era uma doideira. Nossa, ideira. Mas o pior é que eu também tenho muito carinho por essa época. É um carinho estranho. Não era legal, viu, gente? Tipo, tinha muita coisa que podia ser melhor. Mas todo mundo se divertia muito, né? É. Esse que era o negócio. Acho que a gente era muito... Tava começando a viver o momento. Viver o flow da coisa. E acho que, tipo assim, você acaba relevando muitas coisas. Que é uma coisa que você vê acontecer. Acho que hoje, se acontecesse hoje em dia, eu ficaria muito puto. Não vou negar. Mas eu acho que no momento, você tá vivendo a magia da coisa. No começo. Tem muito a ver com a idade também, né? Empolgação. Quando tinha novo, a gente curte uns rolês. Nada a ver. Tinha Empire of Legends. Tinha loucura. Nossa. Eu pensando hoje em dia, quando? Na minha vida. Parece que faz um século. Não tem mais esse tipo de coisa. Nessa época aí, era bora, bora. Comigo era... Pra sair comigo, assim, era... Era até... Era até engraçado. Tem... Da época da Kate, eu vou contar uma história boa também. Essa daí é boa. Eu vou fazer a pausa pra mostrar. Tchau, tchau. Obrigado.